Fala galera, e aí beleza? Mais um vídeo aí do canal aí pra vocês aí Caçambona aí da Volvo VM270 aí vai fazer o descarregamento aí Nos acompanha aí deixando o seu like, sua moral Se você tá caindo de paraquedas aí nesse vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber novas notificações de novos vídeos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui é assim, o movimento aqui é desse jeito Vai ter caçamba vasculhando A escavadeira ali escavando Carregando a caçamba 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 É isso aí galera, vou ficando por aqui, já agradeço aí quem já é inscrito no canal Carregando a caçamba, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Um forte abraço a cada um de vocês aí, até o próximo vídeo assim se Deus o permitir Tchau e um abraço Carregando a caçamba Carregando a caçamba Carregando a caçamba